Neto, como que é calculado o custo de produção na pecuária? Pedro, aí dava para nós fazer uma aula de uma hora falando disso. Eu vou te falar, é errado fazer isso que eu vou fazer, tá? Que é resumir o custo de produção da pecuária, porque eu acho que é um custo que não se resume, tá? Mas eu vou fazer aqui para atender a sua demanda aqui. Vamos lá. Custo de produção na pecuária? Pecuária de corte? Beleza, eu vou falar de pecuária de corte aqui para você, tá? Você precisa... Primeiro ponto de tudo, eu acredito que o fluxo de caixa é importante você ter na fazenda, tá? E aí eu vou aproveitar essas respostas aqui para o Pedro Marcos e vou fazer propaganda, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui a lista de aulas da EPL. Porque como vocês sabem muito bem, gente, a EPL está em fase final da Black, tá? A Black, a Black Friday, que a gente tem aí uma promoção ferrada aí, 40%, gente, para ofertar para vocês. E eu vou mostrar para vocês aqui a lista de aulas que a gente tem lá dentro hoje. Olha, primeira parte aqui que eu acho importante, aula número 8, fluxo de caixa, gestão financeira da fazenda. Ali você vai fazer o básico, o básico para se calcular o custo de produção. A partir dali eu já ensino você, Marcos, a calcular custo operacional e custo de pastagem, que são os dois principais custos fixos da fazenda. O custo operacional, ele resume praticamente todos os custos administrativos, o custo de mão de obra, ele resume o custo estrutural, o custo estrutural depreciado, ele resume muita coisa ali. E o custo de pastagem, que o próprio nome já diz o que é, né? E aí depois você entra no custo variável. O custo de produção da pecuária, ele é calculado em cima da junção desses dois custos. Custo fixo, custo variável. Você vai juntar custo de suplementação, custo operacional e custo de pastagem. Mas cuidado, esse custo operacional aqui, ele tem muita coisa dentro dele, que precisa ser considerada, tá? Muita coisa mesmo. Então, dois desses custos você já calcula aqui no fluxo de caixa. E aí, custo de produção, você consegue calcular aqui, ó. Aula número 10 e aula número 11, indicadores financeiros. Eu ensino a calcular o custo de produção aqui. Aqui eu ensino a calcular custo de produção, eu ensino a calcular rentabilidade mensal, que é importante pra caramba também pra você ter, tá bom? É importante você ter rentabilidade dentro do sistema de produção. Por quê? Porque você tem aí uma, como é que eu posso dizer? Você tem uma noção da margem que é desejável pra você. E aí, eu ensino a calcular 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 a cal